E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Agora um vídeo um pouco diferente tá rapaziada Pra falar um pouco do nosso gestor dentro do Tottenham Que é o Fabio Paratitio né rapaziada Eu já dei uma introdução nele já no post da nossa comunidade E cara, eu tive a ideia de trazer um pouco aqui mais umas informações sobre ele Que é mais uma brincadeira aqui Eu tô trazendo todos os nomes que ele contratou pra nós Desde que ele foi contratado pelo Tottenham na temporada passada E pô cara, é um timaço tá Eu vou tá colocando aí na tela pra vocês verem também o que eu fiz aqui Ó, do gol, Forster, o lateral direito Pedro Porro, Romero, Lenglet, Pericite Aqui também poderia ser o Dogueir fácil também Mas eu tô usando os que tá no elenco né, no momento O Dogueir não tá Bissumar, Pep Sar, Bentancur, Danjuma, Richarlison e Kulusevski Rapaziada Esse foi o time que ele fez em praticamente uma temporada e meia A gente pode dizer assim Agora com a chegada do Danjuma pra ponta esquerda E o do Pedro Porro pra lá direita né Então assim, cara, não tem como negar É um timaço cara É um timaço que ele fez em tão pouco tempo assim Se você comparar também a diretoria com o Tottenham tem Você conseguir fazer um time desse Claro que essa não é a escalação que joga Mas é o time dele Ele que fez esse time aqui Então assim, é muito importante né A gente vê que é muito importante Ter ele dentro do elenco E cara, eu espero que ele fique tá Eu espero que ele fique por muito tempo né Teve todo aquele embrulho lá da Juventus e tal Ele tava incluído no meio E isso respingou sobre ele também Mas por enquanto Por enquanto é permitido ele trabalhar na Inglaterra Como nosso gestor né Lá dentro do elenco E eu espero que continue assim por mais um tempo Porque se ele continuar, não sei Por mais uma temporada, duas temporadas Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um time muito competitivo né Agora Cara, olha esses nomes né Onde que você pensaria em ter um Lenglet Pra sua equipe Eu não tô nem falando de como tá jogando tá Eu só tô falando Onde que o Tottenham vai uns 5 anos atrás Poderia ter um Lenglet na sua equipe Um Pedro Porro Um Perisite Então assim né cara O próprio Richarlison Então cara, ele mudou um pouquinho né A nossa realidade Junto com o Antônio Conte também Tem que dar um pouco de crédito né Porque o Antônio Conte ele é meio chorão Pede um monte de contratações Essas coisas Mas o Perisite é quem avalia bem o mercado E consegue trazer esses nomes né E agora eu espero sinceramente Que o Antônio Conte consiga fazer um bom trabalho né cara Com esses jogadores Porque Vocês vão ver isso daqui Olha os jogadores que tão vindo Não dá pra arrumar desculpa Pra esse time não tá jogando né Então cara Tem que Tem que começar a jogar sim Vamos lá Antônio Conte Eu tenho um pouco de confiança em você ainda Faz esses caras jogar Mas no mais é isso rapaziada Quero saber de vocês Vocês acham que o Fabio Paratici vai ser uma peça chave No nosso elenco Pros próximos anos Cara eu acho que eu tenho Tenho quase certeza disso Como eu disse Eu espero que ele fique Eu espero que ele fique Porque tem muita Burocracia envolvida No meio Dele e da Juventus Todo mundo que tava lá dentro Na Juventus Naquela época Meio que se fudeu um pouco A própria instituição Juventus né Perdendo 15 pontos No campeonato italiano Não sei se isso daí é verdade Eu não parei pra acompanhar também Porque Enfim não é do meu interesse Mas Deixa aí nos comentários Tá rapaziada Fabio Paratici É o cara Vou até fazer uma homenagem Aqui pra ele O cara do óculos Quando ele põe esse óculos aqui Irmão Esquece velho É só contratação de qualidade Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de escrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E amanhã tamo voltando Tamo voltando Com o nosso pré-jogo Contra o Master City Não tem pão de correr agora Rapaziada Mas é isso Vamos embora Foi uma longa semana Pra nós De muito trabalho Aqui no canal E agradeço a vocês Por estarem Bem ativos Essa semana É isso Não vou me alongar muito mais Até a próxima E fui